Certo, que hora vai ser? E lá no bico da pedreira mesmo? Vai tá animado, vai ter aquele pagodão Tá, eu não sei também Quantos? 5 quilos? Pera aí um pouquinho Ô, Kelbas O Eusébio tá querendo saber se 5 quilos de carne dá pra 20 comer Lógico que dá, até com menos Eusébio, ele falou que dá sim, até com menos É Já sinto, tá no ar Está no ar mais um Gabiruta News para todo o Brasil É com você, Jacinto Barribudo Olá, tudo bem? Num oferecimento de Purina, patrocinadora oficial da Croácia Começamos mais um Gabiruta News Bom dia, povo do francês E começando essa edição mais confuso do que filho de rapariga em dia dos pais Recebemos um telegrama do nosso correspondente Na Albânia FF Gamer Já soltaram o Lula que estava preso naquela caverna Onde o Neymar caiu Nessa semana, várias notícias sobre os meninos da caverna Notícias sobre o Lula que estava preso Foi solto e tá preso de novo Quer dizer, continua preso Mas eles vão soltar ou não Não, ele vai sair sim Ele é candidato, mas não é Mas tá solto Não, tá solto Ele tá sobre o Lula Neymar Jr. se irrita com metade da população mundial Que é mais ou menos a quantidade de pessoas no mundo que o conhecem Por estarem fazendo chacota e rindo de memes com a cara dele E depois eu que sou panguá A final da Copa do Mundo será entre Croácia e França Não sei se devemos torcer para a Croácia Porque ela nunca foi campeã mundial Ou porque queremos dar o troco na França Ou se devemos torcer para a França Porque pensem bem Se a Croácia ganhar da França Eu nem sei o que eu estou falando Muita gente diz que é surpresa uma final de Copa do Mundo Entre Croácia e França Eu não acho A minha opinião é que seria surpresa totalmente Se a final da Copa do Mundo na Rússia Fosse feita por 15 de Jaú e Mojimirim A Inglaterra foi eliminada da Copa do Mundo E nada disso me surpreende Porque na arquibancada estava nada mais nada menos Do que o cara que torceu para o Brasil no último jogo E torceu também para o Brasil no 7x1 E torceu também para o Brasil todas as vezes que perdeu Vocês já sabem quem é Se algum dia você entrar num avião E encontrar com o Mick Jagger dentro desse avião Eu aconselho que desça antes que o avião ligue os motores Do jeito que ele é pé frio O avião pode explodir antes mesmo de voar Esse jornal é patrocinado pelo restaurante Frango Assado aos Domingos Fica na rua Quintino Bocan Isso é um frango? O Hospital das Panelas Concertos e venda de panelas de pressão Telefone 3552-2817 Sexo grátis aqui Na compra de uma panela de pressão Não importa qual o seu sexo Ganhe grátis Uma maravilhosa caneca Mimo Aqui no Hospital das Panelas Ah, entendi Anal, lanches e pizzaria Funerária semente Há 69 anos plantando o homem na terra E nos classificados dessa semana Estamos vendendo Monza 87 do Tião O mais bonito da região Eu achei interessante o anúncio no vidro Foi o Satanás que me deu esta merda E sem documento Ou glória E a barbearia estamos em live Corta-se cabelo masculino ao vivo E a frase do dia é O pobre é igual lombriga Quando sai da merda morre E com essa frase de impacto Agradeço a audiência E a sua paciência Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixe sua sugestão Deposite qualquer quantia na minha conta Me faça um cafuné Boa noite Vou também para falar nada Você fica ai só de lendo Não entende Acabora O It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 20.